A Defesa Civil e o Google lançaram uma nova ferramenta de emissão de alertas no Brasil. A iniciativa vai permitir que internautas recebam aviso de desastres naturais enquanto navegam na busca do Google ou no Google Maps. A população tem mais uma ferramenta para ficar em alerta e se proteger em caso de desastres naturais, como os que atingem o estado de Pernambuco e outros municípios da região Nordeste. A Defesa Civil Nacional, em parceria com o Google, lançou nesta terça-feira um canal de emissão de alertas no Brasil a partir da navegação dos internautas. Por meio dele, será possível receber sete possibilidades de alertas. Chuva intensa, enxurrada, vendaval, granizo, deslizamento de solo, rompimento de barragem e até incêndio florestal. A nova ferramenta vai funcionar assim. As defesas civis estaduais e municipais poderão fazer um cadastro na interface de divulgação de alertas públicos e enviar alertas pelo Google. Esse esquema já funciona atualmente por meio de SMS e TV por assinatura. Aí, o internauta que fizer qualquer busca no Google relacionado a desastres naturais receberá o alerta pelo site e as orientações e dicas de segurança necessárias. O mesmo ocorrerá quando o usuário utilizar o Google Maps em uma área de risco. Antes que o desastre aconteça, você recebe a informação de que ele pode acontecer? Mais tempo há para que a população e as autoridades possam tomar decisões. E decisões que são com o cunho principal de salvar e proteger vidas.